Aí ó, tu tinha perguntado sobre essa caixinha, não foi? Aqui assim, tinha perguntado sobre ela, aí eu fiz aqui simples, pode ver que ela não tem muito lugar de segurar a esteira não, aí eu peguei, coloquei essa madeira aqui ó, peguei um pedacinho de ripa, bem leve, aí deu um acabamentozinho, aí travei aqui ó, coloquei aqui e travei com um pedacinho de borracha aqui pra não escorregar, entendeu? E amarrei aqui uns araminhos aqui, entendeu? Aqui ó, aqui, um araminho aqui, outro araminho aqui furado, parafusei a esteira por dentro, assim, na madeira né, eu parafusei a esteira na madeira, tu sabe, não tem uns furinhos, aí você pega, bota aqui, parafusa, pronto, e travei aqui nesse ferro central aqui ó, uma pontinha, não tá pegando na pele aqui não, Entendeu? Aí ficou bem presa mesmo, tanto é que faz muito tempo já, porque eu uso ela, muito, muito tempo mesmo, não escorrega, não sai, é um toque só aqui ó, E aí E aí